Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Helena Ananias, sou aqui de São Paulo, tenho 39 anos, sou casada, tenho dois filhos, trabalho na área de TI e, bom, quase assim, a maioria dos brasileiros eu tava um pouco insatisfeita, né, com o meu peso, insatisfeita com a minha alimentação e eu tava buscando aí uma melhor qualidade de vida, tanto na alimentação e também na perda de peso. Foi quando pesquisando, pesquisando, eu acabei chegando no Vida Funcional. E quando eu li toda a proposta, assisti os vídeos, né, do Márcio Garcia e da Andrea, que estavam lá explicando como funcionava, eu me apaixonei, assim, no primeiro momento. Eu me apaixonei pela simplicidade do programa, pela praticidade do programa, quer dizer, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que cozinhar, eu preciso de sugestões do que fazer, né, de ter uma comidinha gostosa, fácil, que eu pudesse aplicar pros meus filhos, inclusive. E aí, eu, putz, eu encontrei a solução. Então, hoje eu consigo cozinhar com qualidade, uma comidinha super gostosa, aplico pra família. Até fiz um exemplo aqui, assim, do prato, né, eu fiz um refogadinho de repolho com arroz integral, uma abobrinha gratinada e um tomate aqui, ó, pra vocês darem uma olhada, que eu vou comer logo na sequência. E toda a família já comeu também, super gostoso. E no começo do programa, o meu objetivo era perder 10 quilos, hoje eu tô entrando na oitava semana e já perdi 6,5 quilos. Então, assim, eu tô super satisfeita e o mais legal é que todo mundo pergunta como que eu consegui, como que tá sendo, e eu sempre falo do site, falo das receitas e o pessoal adora. E é isso aí, pessoal. Valeu, boa noite, tchau, tchau.